O Sabugal assinalou mais um dia do Conselho, onde foram condecoradas e premiadas várias pessoas que contribuíram para o município e continuam a elevar o nome do Conselho. É um dia com muito civilismo, carregado de grande emoção. É importante que o município não se esqueça daqueles que aderam muito ao município nas suas mais diversas áreas. Saliente aqui, claramente, a equipa de enfermagem do Centro de Saúde do Sabugal, que realmente foi hoje aqui homenageada, foi hoje aqui agraciada, porque fez um trabalho meritório. Quando nós temos tantos problemas na saúde e depois vemos este trabalho reconhecido, é para nós um grande motivo de satisfação para o município. Agraciámos também mais três individualidades do Conselho, pessoas que também já aderam muito ao território, que se destacaram nas suas mais diversas áreas a nível do país. Portanto, é sempre importante nós não esquecermos estas figuras públicas que, obviamente, deram um contributo importantíssimo ao nosso território. Foi nesta data que realmente foi instituído o Foral do Sabugal e de Vilar Maior e nós não podemos esquecer estas datas, são datas muito marcantes para nós e, obviamente, vamos continuar a sinalar este dia, talvez com mais iniciativas, dando díduo cultural e desportiva, durante a tarde, também envolvendo as escolas. Portanto, estamos a preparar também um projeto nesse sentido. 728 anos depois da confirmação do Foral do Sabugal por Dom Dinis, em 1296, foi no Largo da Fonte que começaram as celebrações, com o desfile da Sociedade Filarmónica Bendadense e Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários do Sabugal e do Soito. Já nos passos do Conselho, foram hasteadas as bandeiras ao som do hino nacional, interpretado pela Sociedade Filarmónica. A sessão selene seguiu para o auditório municipal com um momento musical proporcionado por Diogo Andrade. Na cerimónia, o atleta Carlos Carvalho Ramos recebeu a Medalha de Mérito Desportivo, a pianista Inês Andrade, a Medalha de Mérito Cultural, o superintendente-chefe António Alves Martins, a Medalha de Mérito Cívico e o voto-louvor à equipa de enfermagem do Centro de Saúde do Sabugal. Com enorme orgulho, não estava mesmo nada à espera. É uma homenagem muito bonita e sinto-me super orgulhoso por receber esta distinção. E acabo por ficar sem palavras, porque não é todos os dias que se recebe uma coisa desta. E acaba por ser o valor do nosso esforço, de tudo o que nós realizamos ao longo da nossa vida, neste caso nestes últimos anos, e é um mérito que sinto-me orgulhoso e muito agradecido. Uma distinção que me deixa muito emocionada, muito alegre, é o reconhecimento do trabalho da minha carreira, mas penso que principalmente também pelo trabalho que temos desenvolvido com o Bendado da Music Festival, que já tem algum nome no concelho, já vamos para a nossa décima edição e fico mesmo muito feliz que tenhamos recebido hoje este reconhecimento. Esta foi aquela que mais me tocou no coração. E porque ela teve para mim um significado, foi fazer justiça a um homem, o meu pai, que era o primeiro sargento da GNR, Timantino Sancho Martins, e que depois do 25 de Abril, veio para a sua terra natal e aqui foi eleito esta atribuição deste mérito cívico, para mim significou muito, porque quis se dedicar a esse homem por tudo aquilo que ele fez, pela freguesia e aqui também pelo Sabecol. O reconhecimento do município teve um valor muito especial, porque sendo a equipa maioritariamente saboalense, e os outros contribuem de forma comprometida de igual forma, foi mesmo com muita gratidão que recebemos este louvor. Durante as celebrações foram ainda condecorados os trabalhadores, com 25 e 35 anos de serviço efetivo ao município, e entregues, votos de louvor a trabalhadores aposentados. É um reconhecimento, é sempre bom. Subirmos a este palco para receber uma medalha ao fim de 5 e 35 anos, é bom, é muito bom, é um incentivo. É um incentivo. Não traz dinheiro, mas traz reconhecimento, isso também é muito bom. O Dia do Conselho foi mais uma vez o motivo para celebrar o património, a cultura, as tradições e as gentes do Sabecol.